Show a tese do Gravia Alô meu amigo Julgaz Essa é especialmente pra você, meu parceiro Vivo eu de bar em bar, fim de semana Bebendo outra vez Pra não te ver, não te esquecer, não tem que me lembrar Nossos beijos ao luar O meu amor não acredita que eu amo Você mexe comigo Um vagabundo vagando perdido Louco de amor Querendo te esquecer Vivo eu no cabaré toda semana Tentando te encontrar E me dizendo, acreditando que eu não quero mais Eu não vou voltar atrás O coração bate forte e eu quero ligar Pra dizer que te amo Você não acredita só porque eu bebi demais Me deixa fora dos planos Seus beijos, seu amor O que eu mais quero é ter você Não vivo um segundo mais Ficar tão longe de você Sem você Amor, amor Chorei largado pelas ruas Um vagabundo sem conduta Bebendo o sol pra te esquecer Amor, amor Duvido que amor mais forte É o amor do seu amor Embriagando de prazer Vivo eu de bar em bar Fim de semana Bebendo outra vez Pra não te ver Não te esquecer Não ter que me lembrar Nossos beijos O meu amor Não acredita que eu amo Você mexe comigo Um vagabundo Vagando perdido Louco de amor Querendo te esquecer Vivo eu no cabaré Toda semana Tentando te encontrar E me dizendo Acreditando que eu não quero mais Não vou voltar atrás O coração bate forte Eu quero ligar Pra dizer que te amo Você não acredita Só porque eu bebi demais Me deixa fora dos planos Seus beijos Seus beijos Seu amor O que eu mais quero É ter você Não vivo um segundo Mas ficar tão longe De você De você Amor, amor Chorei largado Pelas ruas Um vagabundo Sem conduta Bebendo só pra te esquecer Amor, amor Duvido que amor Mais forte É o amor Do seu amor Embriagando de prazer Amor, amor Amor, amor Amor, amor Duvido que amor Mais forte É o amor Do seu amor Embriagando de prazer Embriagando de prazer Amor, amor Amor, amor 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 Amor